Nós estamos aqui no blog de Zé Feito.com.br Na Herência Santa Terezinha, P.E. Estamos aqui com a gestora A Cidade Siqueira A Cidade Passos Nós estamos aqui diante De uma festividade maior que já teve Na Herência Santa Terezinha Que é o cerimonial de 70 anos Que vai ser realizado aqui em Santa Terezinha Nesse dia 26 E tem inúmeras Aprendações aqui E eu gostaria que a Cidade Fizesse um comentário, um breve comentário Em relação a isso aí Mostrando também ao governador Paulo Câmara Mostrando também Continuando o atual Secretário de Educação, Freda Mansa E a todos os internautas A Sociedade Terezinha E a todas as pessoas que acessam o blog de Zé Feito Mas a palavra está com ela Bom dia, bom dia Zé Feitas Desde o início do ano Que a gente vem organizando a escola Para que a gente pudesse realizar Essas festividades Não só uma festividade No dia do aniversário da escola Mas ela se preparou Para que outras atividades Fossem realizadas Durante o ano Atividades pedagógicas Atividades esportivas Atividades Que venham a memorar Este Este Grandioso número Não é à toa Que a escola Santa Terezinha Pelo que ela já fez Pelo município Pelo entorno Pelos municípios vizinhos Pela quantidade de pessoas Que aqui passaram Pelos estudantes Que aqui estudaram Se formaram Então 70 anos É uma geração É mais de uma geração De pessoas Tem professores aqui Que foram alunos Tem professores Que E que Estão participando Desse evento Para Com muito carinho Então Muitas atividades Foram feitas Foi lançado o selo Na escola Com a logomarca Dos 70 anos Então Toda a documentação Da escola Foi usada Esse selo E A gente Realizou Um projeto De língua portuguesa Que é o projeto De cinema Foi feito Através de entrevistas Com os 46 Ex-funcionários Da escola Com a professora Dalva Neide Sandra Quirino E Sobre Nossos olhos Também Nossa colaboração E A culminância Foi Quarta-feira A gente Convidou As pessoas Que vieram Assistir Os seus vídeos Foi uma atividade Não foi uma Atividade É Foi uma atividade Meramente pedagógica Né De um De um conteúdo Que tinha No No segundo ano De uma portuguesa E Que o eixo temático Era produção Mesmo Produção De vídeos E produção Através de entrevistas E houve muita emoção Aqui nesse dia E choro também Né Eles valorizaram O que fizeram Eles deram nota De eles A escola Foi Então não era Não era possível Que a gente Não realizasse Também Esse evento O que fez Você fazer Esse 70 anos Esse cerimonial De 70 anos Da era Em Santa Trezinha Já que faz Tanto tempo Que realmente Não passou Essa ideia Pela cabeça De outras pessoas Apesar Que evidentemente Cada um Pensa de uma maneira Cada um Tem a gestão De uma maneira Mas você A gente não pode esquecer De dizer Que você É uma pessoa Muito criativa Uma pessoa Eletrizada Porque você Não para Vai no canto Vai no outro E você é idealista Que eu tenho visto Aqui Seus planos Muito bons De desenvolvimento Você merece Não para Nem na escola Não menosprezando Nem em Santa Trezinha Nem a educação Mas em outros setores Que quem sabe Futuramente Por conta de que Você é a pessoa Que você quer Colocar Algo em prática É uma pessoa Comunicativa Certo Fez um diferencial Para todos nós Trezinhas Que parabenizam Você por esse Por esse diferencial Que você fez aqui Não menosprezando Na imagem Mas a gente Devalorizar O trabalho Em Santa Trezinha Freda Manso Paulo Câmara Cecília Minha amiga Cecília Realmente A cidade A resgatou Ela resgatou Na comunicação Na receptividade Isso aí Qualquer local Que você chegar Em Santa Trezinha Você vê Falar de A cidade E falar de bem De uma pessoa Que tem sempre A receptividade Uma pessoa Que tem índole E isso é muito Importante Para qualquer setor Que seja O setor privado Federal Qualquer setor É muito bonito Essa receptividade Esse respeito Que ela tem Pelo demais De pessoas Que estão na cozinha A todos Os professores Esse apoio Que os professores Estão tendo Agora Isso é de suma importância A gente vê que É a situação caótica Que está no país Esperamos que Dê mais apoio Tanto financeiro Como também Apoio também Para os professores Trabalharem Porque o código Estatuto da criança e adolescente Dá direito Eu li Uma parte Dá direito Ao professor Quanto dá também Direito ao aluno Nenhum Tem mais direito Que o outro Um está para Exercer a sua função Que é ensinar E o aluno evidentemente Está para aprender E aquele que não quer aprender Tem nem pode Porque ele não pode Não dá direito A pessoa Ficar com o aluno Sem atrapalhar O direito do outro Que quer aprender E você fez E continuou fazendo A criatividade Muito bom aqui Já teve aqui O blog Sentiu essa necessidade De participar Mas não A gente É muito a coisa Eu entendo Um desílio de MIS Que eu acredito Que você deve Organizar mais Outro desílio de MIS E eu estarei aqui Fazendo isso Porque quanto mais É divulgado Algo que acontece Em qualquer órgão É importante Porque está valorizando As pessoas profissionalmente E as pessoas Estão tendo noção Do que realmente Está acontecendo E vai socializando As pessoas Porque tem muita gente Na cidade interiorana Que fica assim Sem saber de nada Porque não tem nada Isso é problema É trabalho Vai para casa Volta para casa O povo também Não é envolvido Para participar De raças como esse De cerimonial Dos 70 anos Então Você realmente Está de parabéns A Helene Está de parabéns Também Como os demais Professores funcionaram E que Jesus Continua abençoando Você Abrindo a sua mente O seu coração Para que realmente Você faça Mais ainda Porque Santa Terezinha Desde o início Quando a gente Esteve aqui A gente sentiu Aquela receptividade Calorosa Não só comigo Mas com todos Que chegaram aqui Que você contui Nesse rito Nesse pico Que você vem colocando Porque a Helene De Santa Terezinha Está de parabéns Eu, Cecília Minha amiga Cecília Como também Paulo Câmara E Freda Manso Então, deputado De parabéns Como eu disse a vocês Lá em São José da Rita Enfio o elogio A Cidália E também a Marítica Socorro Então, está de parabéns A gente está todo mundo satisfeito Quem não está satisfeito É porque não gosta do bem Goste de outras coisas E perfeito só Jesus Não é que fica com você Contou com você a palavra Pois é Pois é E eu quero assim Também Aconteceu um outro evento Também Em comemoração Aos 70 anos Nós recebemos aqui Uma escola amiga De São José do Egito Para que a gente pudesse Realizar um torneio Um torneio de futebol Futsal Futebol de salão E foi um show De 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 entretenimento Aqui dentro da escola E de Amizade A gente Viu que A gente tem que fazer isso Esse intercâmbio Exatamente De professores Entre escolas E foi muito bom Acontecer o jogo Com nossos professores E os professores Da Erem Oliveira Lima Da escola José Paulinho Também Então Foi maravilhoso Nós usamos A quadra Esportiva Graças a Deus E ao Governador Que se preocupou Em Que atendeu O nosso pleito Né Zé Atendeu o pleito De que No aniversário Da escola Essa quadra Estivesse concluída Então A gente agradece Ao governador Ao secretário De educação A professora Cecília A quadra está aí Linda Sendo Usufruto De toda Comunidade De Santa Terezinha E a gente Só pede A esses usuários O zelo Pelo bem O zelo Pelo bem Público Que É dos Terezinhas Não é da escola É de nosso É de imposto Nosso Que sai do nosso bolso Então a gente Agradece imensamente Porque a gente Sabe Que foi a primeira Quadra A ser concluída Dessa última Que leva de quadras Né A gente sabe E agradece imensamente Só falta agora A inauguração E a gente Aguarda Toda a comitiva Do governo Do estado Para que essa quadra Seja realmente Inaugurada A Sabe Encerrando aqui Uma pergunta Você esteve Você esteve aqui Em qual ano Você assumiu A direção Da 2017 2017 Já está com Dois anos Já não Vai completar Dois anos Agora Bom Está com um ano E Quando você assumiu Não pôde Ser realizado Dessa Porque você Estava desambientada Agora Esse ano Você também Não pôde fazer Porque tem Essa festa Imensa Esse ano Que vem 2018 Terá A escola Herência Santa Terezinha Fará a parte Do 7 de setembro Que antes Era muito bonita Eu estou dizendo Antes Há anos atrás Era a escola Zé Pai No Siqueira Como também O grupo Que chamava o grupo O grupo Santa Terezinha Escola Santa Terezinha E passou É Mas quando as duas Saíam Na rua Esporata de Holanda Aliás Na rua Silvino Leite Emocionava Muita gente O pessoal De Maculada Um parabéns O pessoal De Maculada O prefeito Dada que acabou De sair daqui Como também Outros prefeitos Que passaram Também vereadores E tudo Lúcia Pires Minha amiga Tudo de bom Para você E emocionava Quando juntava Aquelas bandeiras Aquelas bandas Então Era um show Muito bonito Um show De democracia Um show De alegria Vendo os alunos marchar Vendo os alunos Cantar o hino nacional Que não pode esquecer O hino nacional Que é o hino mais lindo Que nós temos no planeta Eu acredito eu Então o que seria Em relação A 2019? Dezenove O Zé O futuro Falta muito ano O futuro Para Deus Pertence Exatamente Nós tivemos Uma eleição O governo Foi reeleito Graças a Deus A gente sabe Que nosso Nosso Contrato Foi pro tempo Nós vivemos Uma gestão Democrática Na escola Mas todos Os gestores Do estado De Pernambuco Eles estão Na escola Até 31 de dezembro Com prorrogação Sim ou não Dependendo Da nova Governança Do novo modelo De governo Do governo Paulo Câmara E A gente não está Sabendo ainda Como vai ser O processo De De gestão Da escola Sabemos que Nosso contrato É até 31 de dezembro Eu espero Eu estou dizendo isso Eu espero Que o governador Paulo Câmara Se sensibilize E você continue Caso contrário Se o governador Não aceita isso Eu espero Que a gente vai juntar Toda a sociedade Pelo menos a maioria Da sociedade Teresiense E vamos aí O Palácio do Campo Nós precisamos pedir Para que realmente Continue Porque o que está Dando certo Não se mexe Se mexe naquele setor Naquelas pessoas Que realmente Não estão dando certo Então a Herém Como já foi dito aqui Na sua direção Está indo muito bem Então o que está Indo muito bem Como também Cecília Patriota Também que é a minha amiga E ele conhece muito bem Da época de Eduard Campo E tudo bem Então está funcionando Tudo bem Então acredito Que acredito E também peço Ele já antecipadamente Em nome dos teresiense Que não mude Deixe da maneira que está Porque está todo mundo gostando É uma pessoa que está se dedicando Uma pessoa de grande responsabilidade Os professores Todos gostam dela Está fazendo ofício Da maneira que Nas condições dela Então não vejo por que Haver mudança É antecipadamente Já peço Já diga ele Que a gente vai Ao Palácio do Campo Das Penseiras Para a gente pedir A sociedade Pedir A gente votou Então a gente tem De pedir Por essas pessoas Simpáticas Pessoas que tem Contração Receptividade Porque o governador Sabe muito bem Que tem óculos por aí Que não tem uma receptividade Não tem a comunicação Aí deve mexer Nesse pessoal aí Mas em pessoal Que está dando certo Eu acredito Que o Paulo Câmara Vai fazer um governo Diferente do que ele fez Anteriormente No sentido de melhorar E aqui A gente está precisando De melhorar Mas de verbos De outras coisas Para que realmente Dê continuidade Ao que ele prometeu E agora Nessa gestão Na nova gestão dele Uma oportunidade Dada por nós Que foi nós Que votamos Eu acredito Que ele vai Honrar A trajetória Do governo Eduardo Do inesquecível Governo Eduardo Campos Que fez Muita pessoa Da trezinha Eu acredito Que ele não vai Deixar a gente Aqui assim Desprezado E falei Algo contrário Ao que a gente Pensa E o que a gente Está achando Que está dando certo Achando não Tem certeza Que está dando certo Pois é Mas a gente sabe A gente é Eu sou servidora Pública estadual Estou a serviço Do nosso estado Em qualquer lugar Onde eu estiver Eu vou ter a mesma Responsabilidade Assumir os mesmos Desafios E tentar fazer o melhor E dar o melhor De mim Quer dizer Eu não quero Nenhum constrangimento Com relação a isso Sei que Não sou natural De Santa Teresinha Estou aqui Mas Eu sou servidora Estadual Eu sou servidora Pública estadual E a serviço Do meu estado E hoje Para completar Eu quero só Assim Convidar A todas as pessoas Para a cerimônia De aniversário Que será Sexta-feira A partir das 17 horas Das 19 horas Desculpem Nós teremos Um grande evento Na escola São muitas surpresas Nós teremos Pela primeira vez A execução Do hino De nossa escola Que ficou Isso criado Já na sua gestão Isso criado Nessa gestão A gente A professora Vera Ao sair daqui Já A gente combinou Para que a gente Criasse o hino Da escola Então Vera Fez um concurso E no sarau literário E alguns poetas Pais de alunos Apareceram E também alunos E nós fizemos Este hino Este hino A escola Fez o hino Nós tínhamos Alguns alunos Intercambistas Da musical Ele colocou A música No hino E ele ficou Lindíssimo Vocês vão Vocês vão Vocês vão ver Vai ser Uma grande surpresa Para todos E a gente Vai fazer Uma distribuição A algumas pessoas Da letra Desse hino Que a gente Não quer Que ele Fique Na gaveta Ele deve ser Executado Ele deve ser Cantado Para os nossos estudantes E que as pessoas Têm que conhecer O hino está lindo A história da escola Vai ser contada Em verso Foi um poeta Amigo meu Eu sei que Santa Terezinha É dotada também De grandes poetas Mas eu queria Uma surpresa Para Santa Terezinha Contar a história Da escola Em verso E eu juntamente Com ele Dando as características Dando a A moldagem Da escola Ele realizou O poeta Amigo Lopes São José do Egito E que ele vai Estar presente Aqui Em nossa Em nossa escola No sexta-feira E está aí O cordel também Para ser Até vendido A algumas pessoas Que queiram comprar Para ajudar também Nas despesas Que nós tivemos Né Porque tudo isso Tem despesa E não existe Dotação Orçamentária Para a festividade Então as festas São feitas Com nossos recursos Ou com alguma coisa Que a gente Faça para Mariar algum fundo Né Então eu convido A todos Que compareçam Sexta-feira Vai ser lindo Ok Muito obrigado E parabéns Desde o início E vamos continuar Com essa grande Cerimônia De 70 anos E o blog Nosso blog Vai estar transmitindo E a gente vai ver Até se transmitir ao vivo Ver essa possibilidade Porque eu tenho De uma outra pessoa Para ver isso aí Se não tiver A gente Transmitir normal Mas vocês A maioria O Paulo Câmara Vai receber O governador Paulo Câmara Vai receber Através da assessoria Como também Freda Mans E todos os deputados Tereza Leitão Um abraço aí Para vocês Que tenham sempre Se comunicado comigo E os demais deputados Gonzaga Patriota Danilo Cabral João Campos Que está exercendo Vai começar A tomar posse Agora vai receber Vai honrar O que seu pai Feio pelo Estado De Pernambuco Vai receber Para você saber Também O que acontece Em Santa Terezinha Então muito obrigado Tenha um lindo dia E que Deus abençoe A cada um